A comunicação pública é muito importante para o Brasil. O sistema criado através da empresa brasileira de comunicação, TV, rádio, portal, com critérios públicos de acesso e de conteúdos, é fundamental para o desenvolvimento do nosso país, para a diversidade e para que os brasileiros tenham acesso a uma comunicação gratuita, pública e de boa qualidade. Manter o sistema da EBC com controles públicos, com qualidade de informação e, ao mesmo tempo, com acesso independente de governo, é fundamental para a democracia no Brasil. Portanto, eu, João Jorge Santos Rodrigues, presidente do Lodon, defendo publicamente aqui que tenhamos a continuidade dos processos que fizeram com que a EBC, a TV Brasil, suas rádios e seus sistemas se tornassem interessantes para o Brasil, seguindo o modelo mundial de televisão pública, diferente da TV privada, de rádio pública, diferente da rádio privada e de comunicação não estatal. Portanto, vamos nessa, manter aquilo que viemos conquistando ao longo do tempo na comunicação pública. Vem conosco!